Dessa vez o golpe foi numa sorveteria, né, olha aí, dá pra gente ver a imagem, um rapaz chegou ali, né, para fazer compras nessa sorveteria, né, e fez o pagamento via Pix, só depois, né, a dona do comércio descobriu que se tratava de um golpe, não é isso, Guilherme Alves, bom dia pra você. Bom dia pra você, Oluares, pra quem acompanha a gente agora aqui na tela da Record TV Goiás, eu tô no residencial Itaipu, em Goiânia, onde esse golpe aconteceu, calorão, domingo e também muita gente se refrescando, mas nesse caso, quem veio aqui pediu o produto mais caro da Francisca aqui na sorveteria. Francisca, boa tarde pra você, ele fez depois, aqui tava lotado, como é que tava o movimento? Sim, tava movimentado, né, e aí ele pegou e fez o, falou que ia fazer o pagamento, né, no Pix, eu passei o Pix pra ele, ele, pelo aplicativo eu vi que tinha sido feito a transação, só que não foi, não caiu, aí eu ainda fiquei de ir atrás dele, só que ele não parou a moto aqui na frente, como o costume, né, do pessoal, é parar a moto aqui na calçada, ele não parou, não fez isso, justamente pra não pegar o número da placa. Não, nunca aconteceu, eu sempre verifico, né, só que eu ainda peguei o celular pra verificar, aí eu peguei, achei que era por causa do sinal, né, não tinha vindo o, a mensagem, né, a notificação, aí logo já chegou o cliente também pra atender, e aí aconteceu isso. Prejuízo aqui de R$ 85,00 roloares, ela, semana passada a gente mostrou isso numa distribuidora, aqui no Balanço Geral, e agora essa sorveteria, a empresária tendo prejuízo, vai ter que sair do trabalho pra registrar o boletim de ocorrência, viu? Guilherme, só pra gente entender, então na verdade ele preencheu todos os detalhes, só que ele não concluiu a operação, para que o dinheiro caísse na conta dela, né, quando apareceu o nome da empresa dela, ele mostrou pra ela, mas não concluiu a operação, foi isso, né? Exatamente, ela tava me falando que todas as vezes, costuma inclusive acompanhar no próprio... Um pouquinho por causa do sinal da internet, aí eu confiei na pessoa, falei, não, vai dar certo, né, vai cair, aí fiquei o dia inteiro olhando o período e não fez o Pix, não foi feito, ele já agiu de caso pensado, já. Tá certo, tá aqui então, Aloares, o prejuízo, ela vai registrar inclusive o boletim de ocorrência, certamente essas imagens vão ajudar, E a gente tem também uma informação, Aloares, aqui da própria Polícia Militar dessa região, falando sobre essa questão do golpe que tem acontecido aqui na região e também falando do reforço no policiamento aqui nessa região, viu?